Vamos lá, hoje é dia de trolagem, continuou O que a gente vai aprontar com ele? O que a gente vai fazer com ele? O que a gente vai aprontar com ele, Luciano? Assistam aí, pra vocês verem até o final Vamos lá Helô! Eu tô indo ali na mercéria ali Já volto, viu? Vou deixar uma aguazinha aqui pra ti Deixa aí minha filha, uma aguazinha com mim Tá bom Tá, chega já Gente, ó Vou deixar aqui a água que eu falei que ia deixar pra ele E aqui Um pedaço de bolo Só que eu vou deixar ele, com certeza ele não pode ver comida Quando ele vê esse pedaço de bolo ele vai comer também E aí um dia eu vou dizer pra ele Que tem veneno de rato Vamos aguardar aqui, vamos lá Vamos esconder aqui de trás do carro Aqui ele não dá pra ver Vamos esconder aqui de trás do carro Vamos esconder aqui de trás do carro Vamos esconder aqui de trás do carro E aí um dia eu vou deixar ele não pode ver Vamos esconder aqui de trás do carro E aí um dia eu vou deixar ele não pode ver Tava fechado, Elô Essa menciária não tava funcionando não Elô, o que é isso aí? É água que você deixou pra mim? Mas eu deixei, foi só água, Elô, isso aqui Era o que tinha colocado vendendo Porra, tu comeu o bolo, tu vai Tu comeu o bolo, Elô, isso Porra? Era porra, tu levantou não, Elô, isso Mas Elô, isso aqui, porra Mas Elô, isso aqui Tava em cima do fogão abandonado, Elô, isso Ai, minha Nossa Senhora, e agora, Elô, isso? Eu não consigo nem vomitar, porra Tu ainda botou pro cachorro, Jumento Não era pra ter botado pro cachorro, não Tu vai matar, pronto, vai morrer Tu e o cachorro agora Aí, o bicho já tá deitado Já tá sofrendo o efeito, hein Ai, meu Deus Tá com a língua pra fora Te senta, te senta pelo menos Pra ver se o efeito não desce pras pernas Liga pra ele Cuida Liga pra farmácia, comprar um remédiozinho pra mim Não, agora não sei o que que eu faço mais Não sei o que que eu faço Dei vomitar, eu não consigo Pois é, mas não era pra ter comida Não falei que ia deixar a água, não era bolo, não Ceboso Não consigo vomitar, não Pronto, o pessoal disse que se ficar de ponta cabeça O veneno sai Vai, cuida, cuida Vai ficar de ponta cabeça Fica de ponta cabeça Ponta o bananero Pra ver se sai Vai, sai Dá umas carreirinhas assim Aí volta Faz o cerco Faz o cerco Que o veneno sai no suor Cuida Eu tô envenenado Eu já tô tonto Senta um pouquinho Senta um pouquinho Eu já tô tonto Eu já tô tonto Isso é pra você aprender ou não comer Eu saio comendo porcaria Porque isso aí era porra Não era pra você Era porra Tu não era pra você não, seu teimoso Agora pronto, eu vou morrer Tia Calma É trolaste Tia Calma Se porra Eu vou morrer do mesmo jeito Eu já tô tonto Eu já tô tonto É trolagem, rapaz Eu não botei veneno pra tu não É só trolagem Mas eu já tô tonto Eu tô passando mal Acho que eu morri Isso é porque você é teimoso Eu falei que você não comer, seu teimoso É Eu acho que eu morri Como é que tu morreu? Tu tá falando, Eloilson? Te levanta Como é que tu... Eloilson, levanta Tu não tá morrendo não, seu bolso Que isso é trolagem Como é que tu tá morrendo? Você é trolagem Levanta É trolagem Eu tô veneno, meu bolso É trolagem, bicho Como é que é trolagem se eu tô sentindo o efeito todinho É porque ficou no teu psicológico Levanta, é trolagem Eu tô tonto Não consigo me levantar mais não Acho que eu morri É, quer que não A gente tá aqui em cima do vômito Tu te levanta É trolagem, bicho Não botei nada, não É só pra mostrar que tu morre pelo psicológico Viu? Se eu tô todo tonto aqui Levanta Eu tô todo tonto aqui Eu tô todo tonto aqui